Olha gente, estou preparando aqui a tinta, vou preparar aqui a tinta para pintar, já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater. Já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater. Já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater, já coloquei os lençóis para bater. E eu achei ela de... Eu comprei ela ali no supermercadinho, aqui perto, onde eu moro, de... Eu achei ela ali no supermercadinho, aqui perto, onde eu moro, de 6,99 euros, quer dizer, dá mais duas nos outros supermercados. Então, eu achei ela bem conta. Eu vou passar uma tinta... Vou passar um creminho aqui na testa para depois ficar mais fácil se rebocar, né? Também achei, ó... O creme Pantene, também, nesse mesmo supermercadinho que eu achei essa tinta. Nos outros supermercados ele está de 4,99. No outro supermercado está de 5 euros e eu achei ele de 3,99 euros, ó... Aqui nesse mercadinho, perto da minha casa. Então, foi bem conta, né? A gente tem que procurar economizar, porque está feio, viu? Faço aqui... Pronto. Nossa, ainda bem que eu comprei a tinta preta. Ainda bem que eu comprei o preto, porque o cabelo já está bem... A raiz está bem grande já, olha aqui. Ó, não sei se dá para vocês verem. A raiz já está bem grande, está bem branco já. Vou mandar esse creminho aqui. Essa caixinha eu vou jogar no forno. Deixa aqui, depois eu jogo. A vasilinha que eu comprei, com o pincelzinho. Essa blusinha velha aqui, que se machar não tem nada. Vou deixar ela sempre para pintar... Para trabalhar mesmo. Sendo bem, eu deveria ter comprado umas duas tintas. Duas, três. Né? Porque se estranha, a memória que está barata já sobe. Nossa, eu economizei bastante numa e economizei sete euros, velho. Estava de doze, onze e noventa e nove. Então, vamos embora, começar. O cabelo cresceu também bastante. Tá vendo? Vamos lá. 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 Olha isso, ó, 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 aqui em cima não ficou muito lisinho, porque o meu secador não é muito bom, ó, pegou bem, mas olha como é que ficou, ó, então ficou pretinho, pretinho, ficou ótimo, né, e economizei 25 euros. Ó, eu mesmo pintei, deixei quase uma hora a tinta, mas olha o resultado, ó, ficou muito bom, né, e além disso, ainda economizei. Aí, ficou muito bom. Pois é, gente, então é isso aí, esse é o vídeo de hoje, né, eu pintando o cabelo, né, espero que vocês gostem, vai lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe, né, e é isso aí, ó, fio de cabelo aqui. Então é isso aí, gente, ó, vai lá, se inscreva, compartilhe, vai lá, compartilhe o vídeo no Facebook, compartilhe com os familiares, no WhatsApp, no Instagram, vai lá, dá uma forcinha, que assim o canal cresce mais, não sei se vocês sabem, mas tem um vídeo aí, é, o vídeo de quando a minha mãe foi fazer a perícia, que a Liane levou ela e eu fiquei com as meninas, esse vídeo já está com 120 mil visualizações, né, vai lá, assiste eles, né, vamos ajudar ele a crescer mais um pouquinho, para ele terá logo os 200 mil, né, e eu agradeço muito a vocês, né, por, por tudo, por essa força, né, que se não fossem vocês, esse canal não estava indo para frente, graças a Deus está crescendo, devagarzinho, mas está crescendo, né, então é isso aí, gente, ó, beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E, ó. Olha, é um lookinho, olha, gente, ó, é uma calça, ó, boca de cinto, parece uma saia, e eu tinha essa blusinha aqui, ó, combinou, ficou bonitinha, olha, para vocês verem. Muito bonitinho. Então é isso aí, gente, ó, vai lá, se inscreva, compartilhe, deixa o like, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.